DJ Rick Zero 13 é o bravo da puta Você quer seguir sua presa e pôr desde a sua burda Você quer seguir sua presa e pôr desde a sua burda Você quer seguir sua presa e pôr desde a sua burda Música Só não fica sempre possivel Põe no babilão após Cuidado, agora não ta wanta Se nãoED É uma cases Agora tem que deve fazer A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.